Fala rapaziada, beleza? Hoje nós vamos liberar esse mano aqui, o Ash E vamos fazer tudo ao vivasso na Twitch Mas vocês estão vendo aqui em vídeo também porque tá muito top Então se liga só aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, vamos liberar esse mano aqui, ó Famoso Ash, peso pesado, cromático Não tá liberado, mas a gente vai liberar na marra, né rapaziada? Então a primeira coisa que a gente faz é vir aqui na loja e gastar gemas Que o Rebola me deu de presente, mil gemas ali, ó Mas é isso aí, né Rebola? Ah, rapazinho, meu parceiro tem gravado Que beleza, que beleza A gente vai apoiar aqui o criador, bota aqui Bruna Clash, mano Pra apoiar o Bruna Clash aí E depois insere, GGza Só agora sim você pode fazer a zoeira E agora eu vou ser maldoso, Rebola Ih, eu fui burro aqui, abri uma caixa antes Vou ser maldoso, vou chegar junto lá no novo passe E vou quebrar tudo, Rebola Tá louco, ó Tá maluco Vamos lá então, hein Caraca, vamos que vamos, moleque Tá maluco, 249, 10 patamares Partiu, já foi, mano Ah, moleque, ó lá, 10 patamares E agora é aquela hora, né De ir buscar o grande Vamos lá então, liberando Um a um aqui, os patamares Chegando aí no 30, bora Eita danado Chegamos no Ash, mano Reboleira Peguei o Ash Peguei o Ash Cê é louco, ó, cromático Agora eu vou bater no Shadow de Ash, hein Que isso Bora que bora então, hein Ó, já tá liberado Agora a gente vai botar ele aqui pra mostrar pra galera Que beleza, hein Grande Ash, ó Ó, que beleza Tá maluco, hein Cê é louco, mano Ó, é um quadradão, mano É uma lata de lixo Famosa lata de lixo Ó, vou fazer o seguinte Eu vou apegar aqui minhas As minhas Recompensas, né Que eu tenho pra abrir As da temporada anterior Pra poder deixar ele no nível máximo E aí a gente vai com ela no nível máximo Beleza Peraí, vamos começar então Partiu Preparar ele pro nível máximo Deixa eu ver se eu consigo Partiu, hein Vamos lá Vamos lá Vamos subir um pouquinho eles aqui Opa Pau, 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 pau Acho que foi pro 8 Foi até o 8 já É o 8? Opa Aê Ih, já tá nível 9? Caraca Já foi pro nível 9 Que beleza, mano Muito rápido Vamos lá, vamos continuar aqui pra gente ver se a gente pega então Os acessórios Opa, acessório chegou Reboleira Calmante, faz uma forcinha pra sacoamar Se o marcador de fúria estiver cheio Ash recupera 2500 pontos de saúde É isso aí, top Top demais Vamos ver se eu consigo agora o Poder Estrela Deu sorte, hein Opa, achei! Reboleira Tá maluco Carga de fúria Ao acertar o adversário, seu ataque totalmente carregado Ash fica com mais raiva ainda Sua fúria aumenta em 100% Você é louco, já foi Já tá nível máximo Só lá Tá maluco, já tô full Vamos lá, Ash full então Pra eles, vamos jogar então Vamos testar qual que é Bora que bora então Vamos lá, hein rapaziada Vamos ganhar, hein mano Shadow Opa, já abriu Já vi que abriu ali Boa Nossa, a bola não vai entrar no Shadow Mano, rebola do céu Mano, rebola do céu Mano, rebola do céu Rebola do céu Tudo calculado, pai Eu quero dar Vassorete, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo Diga onde você vai que eu vou varrendo Diga onde você vai que eu vou varrendo Pega eles ratinhos Matei, matei Os ratinho Ratinho Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vai na área, vai na área Chutei Não Matei os dois, você é louco Caraca Vai varrendo, vai varrendo Tá maluco Diga onde você vai que eu vou varrendo Tá louco, só pra dar emoção Só pra dar emoção Só pra dar emoção É isso Bora mais um então pra fechar com chave de ouro Bora que bora Entretenimento garantido Só vamos, só vamos Vamos que eu tô com a vassoura pronta Vai varrendo, vai varrendo Matou Demora um pouquinho parece Não sei, não sei se eu não tô acostumado Matando Vou chutar aqui pra ver se eles estouram que o bagulho é Olha lá Estourou? Não estourou Ah não quebra? Só estoura mas não quebra Matei Nossa, o pouco tá com a outra start de dano A última Ah mano Eleca Nossa, mas o dano é forte Pode vir Vem que vem Vem que vem Vem quicando Vai dar um dano aí Será que acho que dava pra entrar ali Ai Ai carai Batendo o bagulho Aê Caraca Boa mano Você é louco Deu bom hein Deu bom Agora é pra fechar com chave de ouro Tá vindo, tá vindo Aí, tirei Que isso Meu time joga sozinho Tá maluco hein Que isso Não perco nunca mais na vida Muito bom rapaziada Ó Vou continuar usando aqui O homem vassourinha do molejo lá E Se você quiser acompanhar também É tweet.tv Barra brunoclash Mano, estamos ao vivo agora Mas é isso Muito obrigado a vocês Tamo junto Já liberamos Já deixamos full E agora É subir troféu Então Partiu Te vejo no próximo vídeo Tamo junto Abraço, é nóis Falão Como você vai fazer a música Depois grabar Tip from Test Rimm Tip from Tip 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 Tip